Atenção! Quer dizer que o seu forte não é o samba então? Não, meu forte é samba sim. É samba né? Você preferia ser um sambista famoso como Jorge Bem ou um jogador de futebol famoso como Paulo César? Igual Paulo César eu não queria ser muito não, se não ia ser chamado de vedete, eu queria ser tipo assim... Pelé mesmo... Pelé mesmo né? Tom Adilha... Você prefere Galdosta ou Rita Lee? Quer cantora? As duas, tenho preferência pelas duas lá. Ah, tudo bem. Então tudo bem. Então diga a palavra final para o programa abertura. Bem, minha palavra final é o seguinte, gostei muito da entrevista, o dia que você quiser fazer outra entrevista comigo eu faria com mais calma. Naquele momento agora eu estou aqui preocupado com outras coisas, com uma nobre minha aí, minha da rapaziada aí. Perfeito. Ok, entrevista exclusiva com Brizola de Botafogo que voltará o programa abertura, porque eu acho que o Brizola é muito melhor do que eu. De forma que nesse momento estou passando o poder ao povo. Então vai... Isso foi o início da minha apresentação. Na realidade, depois de cada intervenção, a ideia é que mostremos alguns pequenos fragmentos dos programas que são objeto de trabalho no quaderno que estamos apresentando. que está dedicado a televisão, que este programa, este fragmento é o fragmento do programa que fez Bauda Rocha em 1979 para a TV Tupi, em Brasil. E, bom, um dos artículos do quaderno é o de Regina Mota, uma investigadora brasileira que tem um livro super interessante que se chama da épica electrônica de Globoa Rocha, que é sobre as coisas que Raúl fez para a TV. E, bom, queríamos mostrarles que vai haver dois fragmentos deste programa. Bom, e passo a palavra, na realidade, aos convidados. Estamos... Estamos... Se supone... Jorge Lafarla nos avisou que chegamos um pouco mais tarde. Então, vamos começar, e a ideia é que depois ele se sume. Mas temos aqui a Emilio Bernini e Mario Carlón, que, bom, invitamos e agradecemos muito que aceitaram para apresentar este número dois de os quadernos da Reines. Assim que, bom, les passo a palavra. En verdade, nos arreglamos querendo empezar e... A primeira vez que há alguém que tem uma letra antes que a C. Sempre me tome a empezar nas mesas, assim que se sume a palavra. Bueno, pero empecé eu que sou sempre casi a última da lista, se é por isso. Por favor. E... 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 Bueno, na apresentação aparecia, não sei por que, por azar, Mario I. Sempre me tome a dar as mesmas. Agora, para começar, moi, muito obrigada a Mariano e a Mirtha por ter representado... pela invitação para intervenir e fazer algum comentário neste evento brasileiro, poderíamos dizer, certo? De uma parte, reciém falávamos com Emilio um pouco acerca de certa maneira que tem a cultura brasileira de resolver suas tensões, certo? E de certa maneira sofisticada, amável e politicamente tão correta de resolver essas tensões. E, de alguma maneira, me parece a mim que alguns dos trabalhos que estão aqui são uma evidência disso que estamos falando. Obviamente, como todo país, tem sua história, tem seus episódios sangrientos, etc. Nós sabemos, não? Mas agora que começaram com este fragmento desse programa, e quando revisaram alguns dos artículos que estão aqui, em particular o artículo de Regina Mota ou de Igor Sacramento, e veia como eles haviam podido articular em uma época de ditadura determinadas correntes da televisão brasileira com artículos de esquerda e com artículos vanguardistas, com artistas de esquerda e vanguardistas, um pensava como... que virtuoso havia sido essa possibilidade de articular algo que... que geralmente na Argentina nos cuesta muito resolver esse tipo de coisas, ou são difíceis de juntar, etc. E, ao menos, eu sou algo que experimento de distintas maneiras. Um evento, ou um evento em Brasil, e como articula o Globo Universidade com a universidade, certo? E pensar na articulação entre o meio de uma cadeia de televisão, como é articulada com os intelectuais, resulta, às vezes, difícil de entender, e, senão, eu posso resolver outras coisas, né? E, de alguma maneira, também, em relação com tudo isto, e sobre a reflexão que se faz sobre tudo isto, pensava em como este livro, de alguma forma, nos mostra um pouco esta capacidade tan particular, né? Também o pensava porque o livro tem distintas tensões, se quer, de alguma forma, e porque a forma em que as questões são discutidas, é uma forma muito particular. Eu penso um pouco nisso quando leia um pouco o artículo de Linspeger, com que começa o livro, que é um artigo que é um homenagem a Raymond Williams, mas, por outro lado, também, não se priva de fazer seus comentários críticos e suas observações que são muito pertinentes nesta releitura desse livro já tão clássico dos estudos sobre televisão. O primeiro que diria, e antes de fazer alguns comentários já pontuais, é que o livro, na verdade, felicitaciones, en serio, porque o livro é fantástico, os materiales são excelentes, aparece bajo o formato humilde de uma revista, mas não tem que engancharse, porque é muito mais que isso, de alguma maneira, e tanto os materiales que tem como o artículo teórico que abre, como os artículos posteriores sobre a televisão em Brasil, que são momentos históricos distintos, e como o fantástico artículo de cierre, e o artículo de mota, e o artículo de cierre, aí me parecieron importantíssimos. não vou falar de Godard, ou do artículo de ego sobre Godard, porque aqui há expertos que me superam nesse tema, assim que me vou concentrar mais bem nas questões sobre televisão, mas me parece um material que é importante por os hallazgos que tem, como esse artículo final, que me parecia notable, e, por outro lado, me parece que é um material magnífico para pensar, algo que eu acho que não está muito desenvolvido, que é um estudo comparativo da história da televisão em Latinoamérica, que é algo que não sei em que grau de desenvolvimento está, eu não conheço, mas me parece que aqui há materiales trascendentais em relação com essa direção. Sendo algumas questões já mais pontuais, e me parece que o livro também é como, pensava por sobre todo, no artículo primeiro de Spiegel sobre Williams, que é como uma oportunidade para reflexionar sobre certos desarrollos de perspectivas analíticas também, certo? sobre os artigos culturales, sobre o maclujanismo, que também agora está em uma ola bastante atual, porque se é renovado muito com as discussões sobre os novos medios, sobre os estudos de efectos, certo? que também constituíram um momento muito importante nessa etapa de investigação. sobre os alcances, os limites e as possíveis articulações também, em relação com essas perspectivas que, que às vezes aparecem como muito distintas, muito alejadas, e que, sem embargo, eu acho que hoje estamos em um momento muito interessante para pensar possíveis articulações que antes não podíamos ver. Por que digo isto? Porque estamos vivendo como uma era um pouco que é como uma crise dos medios de massa, certo? como uma espécie de fim dos medios de massa, em seu funcionamento como foi históricamente, não é que não vão existir mais, mas como funcionaram históricamente, de maneira hegemônica, em um momento em que falamos de post-cine, por televisão, post-fotografia, acho que é também um interessante momento para revisar com mais distância de como fazíamos até há pouco tempo, as teorias dos medios de massa, porque agora estamos em um momento em que já todas as podemos ver, me parece, com mais distância. E acho que um pouco o exercício que faz Spiguel é um exercício também muito distante da perspectiva de Williams, e, nesse sentido, é um exercício analítico, sem dúvida, muito interessante, né? Há algumas questões aí que aparecem em seguida, e há algo que já disse que me parece que está muito bem, que diz de entrada que o famoso livro de Williams sobre televisão, sempre recordado por a noção de flujo, mas que se perde o componente utópico. Também o destacás vos, Mirta, em tu prólogo, que não te quero elogiar muito porque estás presente, então não me queda mal, mas que me gostou muito também, que vos aí planteás umas observações muito finas sobre a situação de post-cine e o que é a expectação das series em relação com a noção de flujo, que me parecem muito atualizadas e alguns comentários que quero fazer depois. E eu acho que é certo o que diz Spiegel, e também o que vos planteás, de que se esqueceu de um componente utópico que tinha esse texto de Williams. Agora, dedicando um momento a questão da questão da questão da flujo, eu pensava, e agora vendría uma primeira provocação, que esta noção que em distintos momentos gerou como distintas miradas entre os que mais as adotam e os que menos as adotam. Eu alguma vez tomei distância em algum escrito também sobre a noção. A vezes também nos perdemos um pouco certas continuidades mais além do campo culturalista que a noção que a noção tem. E, por outro lado, eu acho que não só acontece isso, mas também tem relação com esta noção e certas continuidades que não são muito observadas. E, por um lado, está a questão de que, aunque se diz pouco, no campo dos estudos semióticos, quando se faz a distinção famosa e polêmica de Eco, sobre o que há dois eras, uma que se chama a paleotelevisão e a outra a neotelevisão, a noção de fluxo era importante. Não no texto de Eco, mas sim no texto de Cassetti e Oden, que é um texto posterior da década do 90, onde eles planteam, um texto de carácter semiótico, não culturalista, que havia havido um cambio no funcionamento do fluxo. Certo?